Agora é o momento que o grupo do Zé, lá dentro da sede, reage à nova punição causada pela Luana, que foi mais de uma. Eles comemoram, eles dão risada, eles entram na onda, afinal a Luana está causando uma punição atrás da outra, baseado no que ela não quer ouvir, digamos assim. Então, bora ver esse momento aqui. A galera até brinca falando que o médico é bom, porque ela melhorou rápido. Deixa o like, se inscreva no canal, sua participação é super importante e opina aí, deixa o seu comentário. É super bem-vindo você, eu ia ter uma opinião diferente da minha aqui. Essa é a intenção mesmo, a gente comentar sobre o jogo, ok? Vamos lá. Academia, sem 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 academia. Melhorou rápido. Se for sem academia eu vou ouvir demais. Gente, esconde os móveis. Vou virar o microfone. Esconde os móveis. Punição, 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 punição. Punição, 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 punição. Sem homem, sem academia, sem homem, sem academia. O médico é muito bom, velho. Ô, palmas para o médico que apare... O vídeo está aqui no canal no momento que lá no intervalo da formação da roça, ela pede atendimento médico e o médico aparece. O vídeo está aqui no canal, inclusive. Ela que estava lá com toda a tremedeira dela. E, gente, eu não estou aqui fazendo nenhum deboche às pessoas que de verdade sofrem de ansiedade e tudo mais, ok? Aqui eu estou só falando para vocês que ali dentro é um jogo e a Luana nunca demonstrou ser essa pessoa vítima, ferida e tudo mais, né? Que ficava no cantinho. Não, ela sempre demonstrou ser uma pessoa completamente agressiva. Já cuspiu no Jussão. Já ameaçou o Fernando. Já fez um monte de coisa. Ela não é essa pessoa. Pelo menos não me convenceu, beleza? Se te convenceu, maravilha, está tudo certo. Não tem problema. Mas eu não caí nessa aí da Luana, não, beleza? Então, para mim, era tudo fingimento na minha visão.